Gente, eu quero falar pra vocês que eu, particularmente, não tive dificuldade pra amamentar minha filha. Pra mim foi muito simples, muito fácil, não de amamentar, mas de quantidade de leite. Eu tive bastante leite, então eu não tive problema com isso. Mas eu sei que muitas mulheres enfrentam esse problema. Às vezes não tem a produção de leite adequada, tem dificuldade pra que o leite saia. E aí você fica com medo, ou com vergonha, ou fica se sentindo culpada, não compartilha isso, não troca ideia, não pede ajuda e fica trabalhando com esse problema dentro de você. Então hoje eu vim tratar desse assunto com você e depois da vinheta eu vou falar pra você como que você pode usar soluções naturais pra te ajudar a resolver esse problema rapidinho. Amamentar é um processo que é pra ser gostoso. Nem sempre é e nem sempre é fácil, vamos ser sinceros. A gente que é mãe, a gente sabe bem disso. É difícil, mas é importante. A gente quer amamentar os nossos filhos, porque a gente sabe da importância do leite materno. E o quanto isso faz a diferença na imunidade, faz a diferença no crescimento da criança. Por isso que a gente se esforça tanto como mãe pra tentar amamentar os nossos filhos. Bom, se você tá passando por esse momento, que você tá tendo dificuldade na produção do leite, eu vou trazer pra você um óleo essencial maravilhoso que pode te ajudar. Ariadne, óleo essencial, pode ajudar nisso? Pode, gente. Não só pode, como ele ajuda. Eu já vi, tenho depoimentos de pessoas que usaram e tiveram um resultado espetacular. Que óleo que é esse? É o fenel, que é conhecido no Brasil como erva doce. Esse óleo essencial, ele é extraído daquelas sementinhas da erva doce. Tem um cheiro bem forte mesmo de erva doce. E ele estimula a produção do leite. E como que você pode usar pra isso? Você pode usar de duas formas esse óleo essencial. Você pode usar ele ingerindo, você pode pingar num chá, você pode pingar num suco, você pode pingar até numa cápsula, se você quiser, numa cápsula vegetal. Então você abre, pinga ele lá dentro e toma. Ele é um óleo super tranquilo, ele não é dermocáutico, então ele não causa desconforto. Ele pode ser aplicado até puro na pele. Mas lembra que óleo essencial evapora muito rápido? Por isso que eu sempre aconselho a diluir com óleo vegetal, um óleo de coco. Mas pra beber não precisa fazer nada disso. Você pinga e toma lá no seu chazinho, faz uma xicrinha de chá de erva doce, pinga uma gotinha dele e toma. Você vai ver que você vai começar a sentir, a melhorar a produção. E outro jeito que você pode usar, e esse é tira e queda, é você pingar duas gotinhas dele na sua mão, um pouquinho de óleo de coco e você passar no seio, passar aqui nessa região, sem ser no mamilo. Na região em volta, onde ficam as glândulas mamárias realmente. Você pode fazer isso três a quatro vezes por dia. Vai passando ali e aí você vai sentir no segundo, terceiro dia, como vai aumentar a sua produção de leite. Vai estimular bastante a sua produção de leite. Então se o seu problema hoje é isso, falta de produção de leite, eu tenho certeza que esse óleo essencial vai te ajudar e muito. Faz, testa, depois você vem aqui e me conta. Ariadne, eu fiz, deu certo, consegui fazer e amamentar o meu bebê. Agora eu tô conseguindo amamentar tranquilamente. Não tem perigo da criança, mas a criança vai ingerir o leite, vai ingerir no leite o óleo essencial porque eu ingeri, ou ela vai ter contato com o óleo essencial. Esse óleo essencial é extremamente seguro desde pequenininho. Aliás, pra criança pequenininha, sabe o que você pode usar? Pra tirar gases, pinga na sua mão um pouquinho de óleo de coco, faz a massagem no abdômen do neném com aquelas cólicas de gases. Esse aqui ó, é ótimo. Então você beber e a criança absorver aquilo pelo leite, vai ser inclusive bom pra ela porque vai diminuir as cólicas que ela tem sentido. Olha só, dois coelhos com uma cajadada só a gente resolve aqui. E aí, gostou desse conteúdo? Gostou desse material que eu tô trazendo pra você? Comenta, fala pra gente. Conhece o óleo essencial? Não conhece? Não sabe como adquirir os melhores óleos essenciais que existem, que são os da Doterra? Pode clicar nesse link aqui, você vai falar comigo. E eu vou te ajudar a adquirir esses óleos essenciais, pagando mais barato e podendo usar com segurança, de maneira eficaz, porque eu vou te orientar nesse caminho. Quer conhecer mais sobre mim? Você pode me seguir lá no Instagram, arroba Ariadne Esteves. Lá você vai conhecer sobre óleos, eu tenho um monte de dica, um monte de receita, e mais sobre mim também. Beijos e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí